Rodrigo Vilela E um do Bandeirada Programa esportivo mais premiado Nas web rádios do Brasil Bandeirada Que legal Sempre muito legal quando você participa Com a gente Então vocês já sabem, a gente gosta Deixem seus comentários com a gente Participem do nosso programa Facebook.com Facebook.com Barra Bandeirada Agora a voz saiu Twitter.com Instagram.com Programa Bandeirada Você do YouTube, você do Twitch Tá vendo ao vivo a live Deixe seu comentário Hashtag Programa Bandeirada Assine nosso feed IS.GD Barra RSS Bandeirada Nosso programa também pode ser ouvido Pelas principais Plataformas musicais Spotify, Deezer Apple Music Google Podcast Castbox Amazon Music É só procurar Programa Bandeirada Pra você da Rádio Show de Esporte Pra você da Rádio Esportes Net Como a gente fala Sempre o nosso muito obrigado Vocês Podem ouvir o programa Pelo site oficial De cada web emissora Ou no Rádios Net Aplicativo O maior aplicativo De rádios do Brasil Que funciona Pra Android E pra iPhone Pessoal Fim de semana Foi cheio Então Assim Em comparação com o que vem aí Semana que vem Mas Mesmo assim Tem bastante coisa Pra gente falar hoje Então Não vou perder tempo Já vou trazer nossos integrantes Pra falar aqui com a gente Eric Von Draxler Boa noite pra você Destaque inicial Olá Boa noite Rodrigo Boa noite A todos vocês Que acompanham O melhor programa Escudido A live rádio do Brasil Né Porque A animação Desde que vos fala Está Tal qual O Boa Caminho do Abate Não liga não Nós estamos igual Pois é Né Mas enfim Essa semana Cara Tem tanta coisa aqui Que eu não vou ficar Escolhendo um destaque Não Né Apenas Apenas acompanha o programa Porque Porque tem Como o Rondi falou Tem um bom bocado de coisa Estou com preguiça Hoje é segunda-feira Eu estou bolado Pô Eu gostaria de um bom bocado Aqui na minha frente Tudum Psss Carlos Martins A ligação caiu Vocês estão Ouvindo Que ele está Ligando de novo Para a gente E aí vamos ver Se agora ele consegue Falar com a gente Não é verdade? Carlos Martins Se tiver online Boa noite Para você Destaque inicial Pênalti para o Santos Fui derrubado E o Thiago Maia Chutou na lua Não sei nem se ele ainda Está no Santos Geomota Eu ia falar do Geomota Boa, boa Marinho chutou em cima Do goleiro O que mais? Aquelas porcaria lá Vai Destaque inicial Carlos Boa noite para você Boa noite Rodrigo Boa noite Eric Boa noite Boa noite a todos Que nos ouvem Destaque inicial E tivemos Bom Mas prova É meio sonolenta Lá para o Hypercar Ah Traz o pau Quebrou Continua quebrando sempre Vamos começar então pessoal O destaque não vai ser Nenhum dos dois É claro Nós vamos começar Nosso programa Agora Falando da Fórmula Indy Fórmula Indy Tivemos rodada dupla Em Detroit Detroit de volta Após ter ficado fora Em 2020 Por causa dos problemas Com a Covid-19 Está de volta A categoria Rodada dupla Agora com duas semanas De diferença Para Indianapolis Para não ficar aquele Clima de ressaca Daqueles Que deixava a prova Chata E dá para curtir Um pouquinho mais A Indy 500 Né Bom Primeira corrida Tivemos uma batida Muito grave Do Rosenfist Aliás Aviso Como ele teve que Passar uma noite No hospital E ele ainda Está fazendo exames Mas ele não vai poder Ser elegível Ao Robert Kubits Mesmo ele estando fora de perigo Mesmo ele estando fora de perigo Ele tem que fazer exames complementares Para saber se está tudo certo Só a hora que tiver Não Ele está 100% Pode voltar na próxima prova Porque Porque Principalmente exames de cabeça Para saber se não teve Nenhuma conclusão Enfim É um bagulho bem complicado A aceleração ali Foi intensa Foi um acidente muito grave Um acidente muito feio Rachou o muro O muro se soltou Com a força da pancada Podemos dar mais um crédito Provavelmente Vitórias de Marcos Eriksson E Patricio Ward Sim, na primeira prova Marcos Eriksson venceu Patricio Ward conseguiu Triunfo na segunda A Penske deu azar Nas duas provas E o azar se chama Acidente do Romain Grosjean Coincidentemente Foi o piloto francês Da Deocone Que causou Na corrida 1 A bandeira vermelha E na corrida 2 Da bandeira amarela Que definiram A sorte Da equipe de Roger Penske E Tim Sindrich Na primeira corrida Ele O O O Romain bateu No contorno da pracinha Deu uma Panca Ali Nada sério Claro Mas teve que entrar A bandeira vermelha Na verdade A Indy Tá querendo Fazer Um esquema Tipo Nasca De overtime Que eles não querem Fazer overtime Porque não querem Dar o braço A torcer E a rivalidade É isso Meter a bandeira vermelha Só pra relargar Em bandeira verde Todos os carros Alinhados No pitlane Na hora que foi Relargar O carro do Willpower Não pegou Não conseguiram Ligar o carro O Willpower Era líder E acabou Fora da prova Marcus Eriksson Venceu Fazia 8 anos Que ele não vencia Uma corrida Desde Nürburgring 2013 Na GP2 Ainda Última vitória Dele Oi GP2 Ainda GP2 Ainda Vai vendo O nível Rinos Verá verde Em sequência Mas aí Uma outra Bandeira amarela Por causa do Grosjean Freio super Aqueceu Pegou fogo Ele se desesperou Quis apagar Os fiscais Até tranquilizando Ele Calma Calma Deixa que a gente Cuida disso Não, mas tá pegando fogo Mas calma Deu até um Tá pegando fogo Bicho É Deu até um Estressezinho Ali Um pouco Na hora E o que que acontece O Joseph Lingueren Tava conseguindo Manter O O ritmo De prova Mesmo com o Pneu vermelho Que se desgastou Demais em Detroit Na relargada Todo mundo colado Não teve jeito Mas não foi pro Colton Retta Tava em segundo Não Foi pro O Ward Que tava em sétimo E escalou O pelotão todo Até chegar na vitória Nas voltas Finais Corrida espetacular Patrício Rod O primeiro a vencer Duas provas Na temporada E ele assumir Liderança do campeonato Daqui a pouco Eu passo a pontuação Carlos Martins Corridas Bem Do jeito que Detroit Sempre espera Sim Fato E tem uma Uma coisa Também engraçada Sabe qual foi a posição De Marcos Eriksson E Patro Rod Nas duas corridas Que venceram Eles largaram em Décimo quinto E décimo sexto Né Carlos Resumindo Vencer em Detroit Esse ano Basta largar Na oitava fila E na segunda prova O pato ficou louco O pato ficou doidão E Ativou o modo Ativou o modo Insano Insano sou eu Todo mundo Escalando geral Insano sou eu Ele tava malucão E contou E detalhe E assim O Jan Cara Já que saudado Tem medo De água fria Ah não Lógico Mas Quem passou Por um inferno Na terra Como que aconteceu Com ele no Bahrein Qualquer Qualquer palito De fósforo aceso É É Catastrofe ambiental Mas ali é pra sair correndo Não pra ele pegar o extintor E querer voltar Largo o carro lá A não ser que tenha que sair Do bolso dele O conserto do carro Aí é sacanagem É picável né amiguinho Mas é medo né Sei lá Medo ele deve ter até Do fogão de casa Com certeza Comprou uma cooktop Por causa disso Óbvio E sem contar O O Subjeto do Rosenkrich No fim de semana O Oliver F Que ocorreu a praude de domingo Sabe como O que ele teve que fazer De última hora Que pegaram ele No laço Arrumou emprestado O macacão do Montoya E a sapatilha do Palu Que ele tinha uma extra lá Colocou e Zaz Não A sapatilha do Palu Tudo bem né Mas o macacão do Montoya Teve que sair prendendo Com um monte de agulha né Que deve ter dado o dobro Não fala assim Ele não tá tão assim Não Imagina Eu olho pra minha pança E falo Eu tenho físico de piloto Ele já foi pior Eu sei Sempre nos idos de NASCAR Não No NASCAR de menos O McLaren Que ele não conseguiu fechar O macacão Foi mais vergonhoso ainda Eric Sobre a rodada dupla De Detroit Marcos Eriksson Saindo da fila Pato Ward Se tornando o primeiro A vencer duas corridas Bom Eu tenho certeza Eric Von Drax Que você não A corrida liderança Do campeonato né É Você não esperava isso No início do ano Queria ganhar das vezes Eu falei que ia ser destaque Eu falei que ia ser isso Né Toda hora Tá assim agora O Carlos agora Tá muito engraçadinho Tá muito engraçadinho Você viu Carlos Né Você vai dizer o que Que apostou também Palhaço Caramba Quanto ódio Quanto ódio Quem tem que estar odioso Sou eu Não são vocês E outra Agora 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 Doeiras à parte Vou falar um pouquinho Mais sério aqui Cara É Você viu Quando você vê Um Pato Ward Liderando um campeonato Da Índia É Haveriam tempos Em que eu diria Eu não acredito No campeonato desse Eu não dou crédito No campeonato desse Em que Pato Ward Deram Hoje em dia Eu falo Sim Isso é possível Sim Isso É a nova geração Né Sim O Pato Ward Melhorou demais Né E sim A McLaren Começa a se despontar Com uma força É É Muito interessante Na Índia Isso é ótimo Na Índia também O que é ótimo Porque Agora você tendo Penske Ganassi Andretti E McLaren Disputando vitória Não Vitória Vitória É Eric O pessoal levantou Uma ontem Que foi muito interessante Eric e Carlos Sobre o equilíbrio Da categoria Contando 2020 E Este ano Das equipes Que estão no grid A gente Tem Apenas Três equipes Quer dizer Na verdade Seriam duas Porque a Carlin Não venceu Corrida ainda E eu volto E eu volto A repetir O que eu sempre Disse da Carlin Se não for Para ter dois pilotos Botar um segundo carro A tempo integral Como todo mundo Ainda cogita Que pode ser O Felipe Nasser A fazer Se não for Para ser assim Eu sugeriria Ao Trevor Carlin Uma união Com a Carpenter O que tem a ver A Carpenter Tudo O corner dele Ele substitui O Eddie Carpenter Nos mistos E o Max Shilton Nos ovais Problema resolvido Você põe o Rhinos VK Temporada completa Você coloca O corner dele Temporada completa E você reveza O Eddie Carpenter Com o Max Shilton Mantendo a ordem De um carro Não sei como Ninguém não pensou Nessa ideia Bom Voltando a realidade Porque o mundo O mundo utópico Do Rodrigo Muita coisa Seria diferente É As duas únicas Equipes Que ainda não venceram Nesses dois anos Ano passado E esse ano São somente A AJ Foyt E a Dale Cooney Então olha o tamanho Carlos Martins E Eric Von Drax Do equilíbrio Da Indy Claro Título Penske Ganassi Desce um degrauzinho O Andretti Desce outro degrauzinho O Reihau E McLaren A McLaren está escalando O degraus Mas É ali Essas cinco Provavelmente Por enquanto só Mas olha o tamanho Do equilíbrio Qualquer carro Pode vencer Aliás Sim Em fato Qualquer um Pode vencer A Floyd É aquela coisa O Burden Ainda tenta tirar Leite de pedra Mas a Carlin Se não juntar Com a Carpenter Fazendo isso Fica meio difícil Só para deixar claro Para os ouvintes Essa ideia Que eu falei Da Carlin Com a Carpenter É só uma ideia Não tem nada Nem bochicho Existe disso Eu estou imaginando É só um devaneio É só um devaneio Devaneio também Aí você está pegando Pesado demais Né Eric Calma Devaneio de Rodrigo Estar na esquina Eu ia falar Outra coisa Deixa eu ficar quieto Ô Carlos Tô ouvido Que bom É Aí na No bairro aí De Campinas Não sei qual é a avenida Principal de Campinas Não sei Eu sei a de Santos Francisco Gliceri Vamos colocar Tem Francisco Gliceri Aqui É a rua do VLT Inclusive Você viu o Dixon Passar por aí É Não Porque o Dixon Teve um fim de semana Apagadinho Nem perto da região Do lado Teve um fim de semana Apagadinho Ô Eric Apagadinho Mais ou menos Né Rodrigo É Não O apagado dele É chegar no top 10 Não é Mais ou menos Eu ia falar isso É Por isso é o Scott Dixon Né gente Por isso é Que está campeão Da categoria Se não me engano Foi o que O Scott Dixon É P5 Né Tudo bem Que ele está A uma distância Já considerável Do área que Colou É Não Ele está vendo O box do lado Aquele carro 10 Que ele colocou O pé de pimenta Amarrado No Na suspensão esquerda Que ninguém se acertava Com aquele carro 10 Desde que o O Dario Frankl Largou a categoria Depois Depois da panca De Houston E da separação Com a Ashley Lutz E ele está vendo Que o Palu Pegou aquela pimenta Fez uma paella E está andando bem Com o carro Porque nem Tony Canaan Se acertou com esse carro 10 Ed Jones Muito menos Félix Rosen Viz Que comeu pão Que o chip Amassou Ele começa a olhar Para o lado Ele fez 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 É Quer Vai entalar Porque tem uma coisa Eric O Dixon perder Para Penske Para Andretti Até vai Igual aconteceu Em 2017 Que quem disputou O título Foi o Rossi O Neil Gardner E o Dixon Foi um mero Coadjuvante Mas ele sempre Mandou Na Ganasse Mesmo No tricampeonato Do Frank It O Dixon Sempre teve moral Ninguém Ninguém ousa Chegar e falar Que o Dixon Vai ter que trabalhar Para alguém ser campeão Isso não existe na Indy Mas ele começa A olhar para o box do lado Ele começa a coçar a cabeça Falar Peraí Que esse emberro espanhol Está querendo comigo aqui Esse moleque O que esse moleque Está aprontando Aliás Rodrigo Rodrigo Atítulo de Estatística Você falou que Desde 2020 Só que não venceu ainda Foi Deu o Coin E a Poit Contando a Carly Que nunca venceu Na categoria Sempre bom lembrar isso Até a Meia Schenker Já conseguiu vitória Com o Hélio Dixon Vamos lá Tirando a Carly Vamos lá A Carly Obviamente Como você falou Acho que cabe Se aparecer É claro Eu acho que não vai aparecer Para mim Madana Não Na GP2 Ela tem vitória Na Fórmula 2 Ela tem vitória Na Fórmula 3 Ela tem vitória Na Fórmula 3 Inglês Ela já mandou Não Deu o seu indicar Vamos lá Indicar Melhor resultado Melhor resultado da Carly Quinto lugar em Toronto 2018 Quinto 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 Trevo Deu o Cone Não vence uma corrida Desde 2018 Com o Burdé Com o Sebastião Burdé Que aliás foi Também Quem venceu Quem tem também A penúltipla Da Deu o Cone Também São Petersburgo A Foite Não vence Corrida Desde 2013 Conta com uma Sapa e um Long Beach Sim Que aliás Foi uma corrida Pô Patrícia Ward Líder do campeonato 299 pontos Alex Palo Segundo colocado 298 Scott Dickson 263 O Neil Gardner Já sobe para quarto No campeonato Isso é muito bom Ver o Joseph Neil Gardner Brigando por vitória E para encerrar A Indy Deixa eu falar Uma coisinha Só para vocês Trolls dos infernos Parem de cornetar O Scott McLaughlin Porque Enfim Acho que não vale Nem explicação O cara está estreando Em monoposto Esse ano Ainda conseguiu Um pódio Ainda conseguiu Bons resultados Os caras já estão Querendo a cabeça Do cara Gente Para Para né Cala o boquito Então se for assim Então o cara do 48 Então vixe Né Vixe Outro também Vai que eu tenho que passar Para a Indy Lights Bora É Estatística muito cretina A Foite tem 44 vitórias Na Indy Contando Contando IndyCar IRL De todas essas 44 Apenas 8 Não foram Com o carro número 14 E mais uma Incluindo As 4 vitórias Do Foite Em 68 Quando ele estava Defendendo o título Com o número 1 Obviamente Como as pessoas Deveriam fazer Mas quase todas Com o número Com o número 14 E também Escoachar Também foi campeão Com o número E venceu Uma corrida Com o número 1 Também Em 96 É isso Por aí Tudo 14 Carro 14 Carro 14 É o que há na Forte Deixa eu mudar a vinheta Rapidinho pessoal Só para falar Da Indy Lights Que retornou A Detroit Monopostos O senhor vai passar o resultado Porque vai ser facinho De decorar Caio Kirkwood O moleque prodígio Da Indy André Dweck Está falando isso Desde 2019 Caio Kirkwood Vai para a Fórmula Indy E vai ser campeão Ele costuma Dar uns palpites Que ninguém Duvida Viu povo Então olho no Kirkwood Ele está sendo tratado Como o novo moleque Prodígio Da André Provavelmente Para o lugar Do Ryan Hunter Venceu as duas Como quis Linus Lundvist Sueco Também Se o Rosenvist Não vingar Já tem outro Sueco Para entrar no lugar É bom O moleque Segundo colocado Nas duas provas Toby Sowery Conseguiu Um top 3 Na primeira corrida E na segunda O David Malucas Classificação Do campeonato Linus Lundvist 191 pontos David Malucas 190 Caio Kirkwood 187 Ou seja Esses três Já tem vaga Para Indy Pelo menos Daqui a uns Dois anos Tipo certeza Sabe Hashtag Tipo certeza A IndyCar Volta junto A IndyCar Volta junto com a IndyLights E junto com a cambada Toda em Elkhart Lake No próximo fim de semana Vai ser bom demais Alguém quer falar Alguma coisa De IndyLights Não né Tá Tirando Não é detalhe As duas Vamos lá As duas O Kirkwood E o Luke Os dois Fazendo um Os dois Fazendo um Dois Corredas Isso Também é bom A gente A gente notar Sim Os dois E a IndyLights Tá com uma geração Legal Vai começar Acabar de vez Aquela história De nego De 40 A 50 anos Andar na Indy E isso Pode fazer Aumentar O número De equipes A Meia Shank Já quer dois carros Não sei O que Que vai ser Da Não sei O que Que vai ser Da 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 Carlin Mas já estão Dizendo Que a Que a Que a Dragon Speed Pode ter um carro Em tempo integral De novo É Tem Buxicho Falando na United Autosport Não Menos Gente Ainda Não É Pode pintar A Juncus Pode dar uma loucura O Juncus Pode voltar A Adrian Nem Hanball Pode voltar Vai Começando a Ficar Interessante Esse negócio É Vamos ver O que Que sai Disso Tudo Vamos Girar A chave Vamos manter O pé Nos Estados Unidos É hora Da gente Falar Da NASCAR Etapa Etapa do Texas Não foi bem Uma etapa Foi o All Star Race Correndo no Texas Não vale ponto Para o campeonato Mas Valeu um milhão De dólares E Caio Larsson Ganhou De novo Valeu Um milhão De dólares Um milhão De dólares É Terceira Seguida Tem barras De ouro Que vale Muito mais Ah Não sei Eu sei Que está todo mundo Pulando de alegria Carlos Martins Vou começar Com você Porque Enfim É aquele Regulamento Maluco É aquela doideira Que você só vai Entendendo Durante as A corrida Durante o Desenrolar Da corrida Mas Caio Larsson Mostrou Hoje Que é o favorito Ao título Ah sim Sim Não somente ele Como a Ren Formava Saladora E Cara É Esse All Star Foi tão louco Que era mais fácil Você Regras do War Não creio Erick Oi E aí Não Oi não Oi 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 É breque de boi Oi É É uma Operadora Tomara que Morra Operadora Mas enfim Cara Ah Cara Na boa Primeiro lugar Eu vendo Essa volta Por cima Do Do Caio Larsson E o Romulo Falando caquinha Pra variar Né Depois Quer falar Que O cara Não Chega lá Em decisão Não Imagina 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 O cara Mostrou Que tá Ele já errou Ele já errou Ele tá em débito Com a gente Esse ano Né Porque ele falou Que a McLaren Não ia ganhar Corrida E já ganhou Duas Né Então Olha só Olha só É Vamos voltar Aqui Vamos voltar Aqui O que acontece Você tem O cara Que Sempre é bom A gente Desenterrar Essa história Que ele andou Que o Caio Larsson Falou coisas Que não devia Ele foi Praticamente Execrado Da NASCAR A carreira dele Foi dada Como Acabada Né E nessa brincadeira O A Hendrick Dá uma segunda chance Pra ele E ele chegou E mostrou Ok Não vou desapontá-los E não desapontou O cara vence Tudo bem Que essa corrida Ela não conta Pro campeonato Obviamente Ela não conta Pro campeonato Mas Mas É Cara Quarta vitória dele No ano Quarta vitória dele No ano Terceiro Essa Não vale Obviamente Porque Porque Não conta Não conta Não conta Pro campeonato Mas Assim Vai se mostrando Vai se mostrando Um Grande favorito Pra Um grande favorito Pra chegar Na fase final do campeonato Ele assim como Ele e o Danny Heming Você Já começamos a desenhar Um campeonato mais Um campeonato mais Assim Já começamos a desenhar O que que vai ser Os playoffs O que que vai ser Principalmente As fases finais Do playoff Quando você tem O Kyle Larson Somando Começando o campeonato Por enquanto Com 2036 pontos Né Seguido Do Truist Jr. Com 23 O Heming Com 20 Claro Não tô contando ainda A bonificação Que entra Pro campeão Na temporada regular Acho que são 15 pontos a mais Que eles levam Mas Assim Você Assim Você começa a ver Esses pilotos Que já tem Que já tem Uma Essa pontuação a mais Essa pontuação a mais Que pode fazer Uma diferença É É Absurda No final No final das contas E o Larson Começa a se mostrar Um candidato Começa a se mostrar Um candidato A chegar Longe Nas finais É claro Obviamente Não estou considerando Também Nasca tem Isso Nasca tem Essa coisa De Como é que fala Às vezes O imponderável Acontece O imponderável Acontece É Mas Mas O que acontece É É É Quando o imponderável Não acontece A gente consegue Prever Essas coisas Eu vou criar Isso aqui Pra quem tá Vendo aqui Na live Né Eu vou Eu Eu trabalho Eu trabalho Com imagem Só que aqui O Zoom ficou meio cagado Mas não tem problema Eu boto aqui Tá Ó Ó 2036 2036 Quem tem 2036 Cario Larson Tá Pessoa chata Carlos Pra gente Encerrar Nasca Carlos Deixa eu só Te perguntar Uma coisa Os últimos Atropelos Da Hendrick Diferente Do que o Eric Falou Podem Indicar O campeonato Mais na mão Da Hendrick Do que de qualquer Outra equipe Ou vai Do que o Eric Diz na última frase Um piloto Imponderável Pode existir Porque hoje Eu não vejo A Hendrick Perdendo esse título Hoje Nós estamos fazendo A gravação Desse programa No dia 14 De junho De 2021 Hoje Eu Rodrigo Vinala Não vejo Nenhum dos Quatro Pilotos Da Hendrick Perdendo o título Bom Hoje Você Rodrigo Vinala E o Carlos Martins Corroboro E não Duvidaria Se pelo menos Três dos Quatro Estivessem Na final Porque O domínio O Byron Mandou Com sua equipe Lucraram 100 Com o melhor Beatstop O Pullman Teve Vira e mexe No Flirtando Ali Teve Baixo da Coina Que estavam Os quatro primeiros Um em comboio Que tá assim Depois Era um notebook Do chat Acabou Voltou Voltou A normalidade Na casa Do senhor H É Olho pros outros Pessoal Tem que ter gente Num cavalo Só rapidinho Rodrigo Só pra terminar Rapidinho Teve um momento Que foi até certo ponto Engraçado O Chastain Quando entrou Pra prova Muita gente Tipo Quer aparecer Foi melancia no pescoço Ele veio carregando A melancia Como se fosse um filho E aí Este aqui Parafraseando Uma certa música Que tá bombando Atualmente Na internet Eu coloquei brincando Ao invés de O conto de fada De um carpinteiro Era o conto De fadas De um fazendeiro Largando Do nada Fora dessa música não Cara Pelo amor de Deus Ainda bem Que eu nem conheço Pô Intervalo Pelo amor de Deus A gente estourou o bloco Vamos pro intervalo Daqui a pouquinho A gente tá de volta Com a continuação Do nosso programa Fiquem ligados Que a gente já volta O conto de fada